Olá pessoal, voltamos para o vídeo de finalização do nosso curso. Iremos nesse vídeo falar sobre impressão, sobre o processo de configuração e impressão propriamente dita. Então, esse é o momento em que nós conseguimos, digamos, materializar o nosso trabalho, mesmo que virtualmente. A geração de uma impressão virtual, geração de arquivos PDFs, nos possibilita colocá-los em uma pendrive, ou mandar por e-mail, por drives, por uma gráfica, por uma plotadora, e o nosso trabalho ser materializado, ser impresso, tornar-se um elemento físico, o qual poderemos estar entregando fisicamente para o cliente. Então, lembrando que aqui na prancha você pode ainda fazer algumas inspeções, no modelo, no projeto. Se encontrar erro, pode ir lá no desenho, corrigir, e ele vai ser atualizado automaticamente aqui para a prancha. E, como eu comentei na aula anterior, eu vou enviar essas pranchas de referência aqui para vocês. Em relação às tabelas, com certeza vai estar faltando informação dos cursos, não sei se vou ter tempo de atualizar isso. E hoje também não estou cobrando isso de vocês, como eu falei, estou cobrando apenas aquelas tabelas de paredes, tabela de paredes, tabela de quantidade, tabela de paredes, levantamento de material de paredes, essas duas tabelas, e também exigir de vocês a tabela de portas e a tabela de janelas. Eu fiz várias outras, mostrei na aula anterior, se alguém quiser fazer também, fica a critério aí de cada um. Então, estando aqui na vista da prancha, com a prancha aqui aberta, eu vou vir aqui em arquivo, imprimir, imprimir novamente, posso fazer o caminho por aqui em cima, na barra de acesso rápido, imprimir aqui na impressorinha, ou também digitar o atalho CTRL-P. Todos vão abrir essa janela de configuração da impressão. Primeira coisa, então, é escolher a máquina, a máquina virtual de impressão. No meu caso, eu tenho o programa PDF Creator, cada um pode usar a máquina que estiver instalada, o programa de geração de PDF instalado na máquina de cada um. Se ninguém tiver, eu recomendo esse PDF Creator, que é gratuito. Vocês vão vir aqui em propriedades, layout, vão deixar aí como está, paisagem, de frente para trás, páginas por folha, uma, papel, qualidade e cor, avançado, tamanho do papel a zero. Vamos dar um ok, o resto também não precisa mudar nada. Ok novamente. Arquivo, combinar múltiplas vistas, isso aqui vocês vão deixar como está, faixa de impressão e janela atual, opções, vão deixar aqui tudo como está, e vão clicar aqui em configurar. Nome, tá? Na seção, ele vai pegar aqui algumas informações do programa aqui, né? E vai atribuir um nome. Tamanho, a zero. Orientação, paisagem. Colocação do papel. A princípio aqui vocês deixam no centro, né? Mas aí, a hora que você trocar aqui para o zoom, de 100%, ele vai mudar aqui, né? Deslocamento de canto, sem margem. Acho que aqui não tem muita opção. Pode deixar, acredito que seja isso, né? Se não for, depois eu corrijo e faço novamente. Parte de opções, vocês vão deixar exatamente como está aqui, sem nenhuma modificação. Remover linhas utilizando processamento de vetor. Aqui vocês podem pôr processamento de raster, tá? No caso, quando for preto e branco, poderia ser o de cima, mas quando tiver imagens coloridas, tem que sempre ser esse de baixo aqui, processamento raster. Aparência da qualidade raster, vou deixar alta. Cores, né? Cor mesmo. E vou dar um ok. Perguntou se quer salvar essas configurações. Não vou salvar, né? Esse arquivo de impressão aí. Vou colocar não. Para fazer a próxima impressão com o programa aberto, ele vai vir com essas configurações da última utilização. Ok, terminou de configurar. Clico aqui em visualizar. Dou uma última conferida. Tá tudo certinho, né? Aqui você pode dar zoom, né? Verificar aqui, ó. Alguns detalhes. Ele tá dando esse probleminha aqui no canto da margem aqui. Vou abstrair. E aí vocês podem clicar aqui no... Direto no print. Tá? Ele vai voltar aqui pra janelinha. E vocês vão... Dar um ok. Ele vai, então, né? Tá ali fazendo o processo de impressão. Na sequência, ele vai abrir o programinha de geração de arquivos PDF. Onde vocês vão lá, então, fazer o mapeamento do salvamento. Escolher, né? Em qual local do computador vocês vão fazer a... A gravação, né? O salvamento desses arquivos. Às vezes ele leva um... Demora um tempinho pra abrir. Mas agora ele tá abrindo. Ainda não. Vou dar um pause aqui e voltar quando tiver com a telinha aberta. Então, aqui, ó. Ele abriu a telinha do programa, né? Vocês vão vir, né? No meu caso, assim, né? Em save, mas a lógica desses programas é a mesma, né? Aqui salvar. Ele vai abrir a janela do Explorer. E aí vocês vão, né? Escolher o local de salvamento. Disciplinas. Vou colocar aqui na disciplina. Aqui. Salvar direto aqui fora. Então, ó. Ele cria o nome em função do nome do meu computador. Ele faz todo o caminho aqui da... Das pastas, né? Acredito que você, nesse momento, pode... Renomear o arquivo. Não sei porque ele tá pegando aqui, ó. O nome de pasta de foto, né? Então, vou colocar lá. Prancha 01. Salvar. Ele vai levar um tempinho aqui, né? Pra gerar o PDF. Assim que ele gerar, ele já vai abrir aí o Adobe, né? O programa de visualização de PDFs. Então, ele concluiu. E agora ele vai abrir o... O Adobe Acrobat Reader, né? No caso, o programa que eu tenho aqui também na minha máquina, tá? Então... Tá aí a prancha impressa. Esse é o momento que vocês podem também... Dá uma... Uma inspecionada. Estou vendo aqui que ele... Aconteceu alguma coisa aqui na impressão. Ele não era pra ficar tão esmaecido assim, tá? Mas tá correto. Aqui tá... É só porque está longínquo mesmo o desenho, né? Então... Tá tudo na cor certinha mesmo. As tabelas, né? Então... Aqui, se for o caso, vocês vão, né? Fazer uma verificação... Aí do projeto, né? Se necessário for, fazer... Novamente correções e novamente a impressão, tá? Ficou bem bacana, né? Ficou bem legal aí, ó... A prancha. E aí... Pra prancha seguinte... É só repetir o processo. Né, pessoal? Então... Vou fazer pra vocês aqui mais uma vez, né? Então... Ctrl P... Ele já tá com as configurações da última, né? Vou só confirmar. Tá tudo ok. Poderia aqui visualizar, mas eu já vou dar o ok direto. Vou pausar aqui até a geração da prancha. Ok, pessoal? Então tá aí, pessoal. A segunda prancha impressa. Tá? Qualidade fica bem boa. Qualidade dos desenhos, né? O desenho das vistas, ele tem linhas mais finas, tá? Mas esse é o padrão mesmo. E... No caso aqui, as imagens, né? Aqui ficou bem... A questão é ter um problema aqui no... No selo. Interessante. Mas aqui as imagens, né? Aqui a qualidade não ficou muito boa, né? Ele fica meio granulado. Mas é o que eu falei, né? Isso não é um programa de render, né? Ele quebra um galho. Eu não sei se às vezes acontece algum bug nessa geração, né? Mas olhando aqui na... Na prancha... Tá tudo certinho, né? E aqui ele deu uma truncada aqui no... Na questão dos nomes aqui no selo, né? Então, vou até tentar fazer essa impressão novamente. Pra ver se foi algum problema desse tipo. Ele deu uma desconfigurada geral aqui em... Em fontes, em... Pode ser que tenha a ver aqui com a memória do meu computador, né? Então eu vou... Dar uma desligada, né? Resetada, ligar e fazer de novo, né? Vou tentar mandar certinho pra vocês esses arquivos PDFs. Então, pessoal. Chegamos aí, né? Ao fim do curso. Essa semana, né? Então, teremos agora aí no sábado... Aulas extra de reposição, né? Que então é onde vocês estão acessando aí... Vendo esses últimos vídeos. Eu vou estar colocando no SIGA... Eu colocarei no SIGA-A... A data limite de entrega, né? A partir de agora, né? Desse último vídeo... Vocês já estão liberados a entregar, né? Então, a partir aí de... Do dia 10 em diante, né? Vocês já podem entregar. E eu vou colocar lá, né? Uma data limite de entrega. A qual, inevitavelmente, né? Terá que ser cumprida. Porque... Existe a questão, né? De colocação das notas no sistema. A gente tem uma data limite que, se eu não me engano, é dia 23 de abril, tá? Então, eu vou estar colocando essa data final de entrega... Pelo menos uns dois ou três dias antes, né? Considerando o tempo de correção que eu preciso... O tempo que eu preciso para corrigir os trabalhos, tá, pessoal? Então, coisa ali, né? Dia 19, provavelmente, vai ser a data limite, né? Então, peguem a partir do dia 10 e tentem já, né? Se liberar disso, né? O ideal seria que vocês já estivessem entregando isso no dia 15, tá? Nós vamos colocar uma tolerância aí até o dia 19 de abril. E... E aí, então, né? Vocês depois vão ter lá o acesso, né? As notas no SIGA-A. De quem tá em dia, né? Entregou o trabalho e tá tudo tranquilo, né? Não tem ninguém com problema de nota. E acredito que nessa segunda etapa, né? Continuaremos aí na... Nessa... Nessa mesma situação. Então, pessoal, agradeço a todos aí, né? Pela participação. Pela paciência. Pela compreensão, né? Diante de... De tudo o que está acontecendo. Desse momento que estamos vivendo. Né? É... Torço. Desejo, né? Espero muito que... Tudo passe... O mais rápido possível, né? Que todos vocês estejam bem. Todos vocês e todos os seus familiares. E que possamos nos ver em breve aí, né? Quem sabe se reencontrar aí. Antes de que vocês finalizem aí a jornada de vocês no IFSC. Tá bom? Desejo, então, a todos muita paz, muita saúde. Muita felicidade. Sucesso, né? É... Profissional. Sucesso... É... Emocional, né? Que a vida de vocês seja repleta sempre de coisas boas. Um grande abraço a todos. E... Fico à disposição, né? Pra... Elucidamento de dúvidas. Qualquer tipo de questionamento aí em relação à disciplina. Ok, pessoal? Abraço forte aí do professor Sérgio. Ou, se preferirem, do professor Tuba aí. Fiquem todos bem. Valeu. Um grande abraço.